E aí, gostou? Sabia que você pode dar um equipamento desse de presente de Natal? Não, eu vou te explicar. Você tá falando, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Sempre que você vem com essa história, então eu vou te explicar, olha. Jimbar é uma empresa onde você pode comprar o Acer Aspire num plano de pagamento genial. Você vai comprar em parcelas fixas, né, Ricardo? Vamos falar primeiro do equipamento, olha. Não sei se você sabe, mas o Aspire da Acer é um Pentium 133 com 16 megas. 16 megas. Ah, que mais? Dá uma hora. Fit Multimídia, placa fax modem, tem 10 horas de internet, já vem com alguns CDs da Disney, alguns CDs tem a... Tem CDs explicativos também, né? CDs explicativos dele, o Acer Fácil, é um computador completo. Olha o design, caixa de som, os caixas de falantes embutidos, aqui o microfone. Então, ó, é um design sensacional, um baita de um equipamento. E eu sei que você tá falando, tá bom, Zé, para de falar e fala como é que eu pago, ó. Plano de pagamento, você vai dar uma entrada, já sai do equipamento e o resto tem 24 fixas. Isso. Uma entrada de R$302,39. Isso, e mais 24 parcelas de R$166,43. Vocês ouviram? Você viu o plano de pagamento? Então eu vou repetir, você dá uma entrada de R$302 e alguma coisinha, R$302,39. E depois 24 fixas de R$166,43. Quando você der a entrada, você já leva o equipamento. Isso. Não pega. E o resto, não tem nem você esquecer de pagar também, tá? Então anota aí, olha. Gimba, endereço. Rua Agostinho Gomes, 330, no Ipiranga. De segunda a sexta, eles te atendem no Ipiranga, das 8 às 18. Sábado e domingo, te atendem também pelo telemarketing, das 8 até as 13. O telefone, para informações, 289-1000. Repete aí, fala, fala. É 289-1000. Isso, repete você aqui, por favor. 289-1000. Tá vendo? Todo mundo sabe. Então anota, telefona, que você vai fazer um grande negócio. Gimba, não vá perder. Tchau, tchau.